E aí Tchu 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 partly estamos começando profocalizando Nessa tarde depois daquela baixaria que foi o costume!... Anabelle. Que foi a Rayane e o Will Smith. Aqui, gente. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, estamos com muita coisa boa. Camila Pitanga e... Celso Portioli. Eu ia falar Mr. Bean, mas tudo bem. Estamos aqui pra levar as fofocas da semana até a sua casa. A gente... Aliás, até a sua casa? Não. Até onde você estiver. Pode ser o seu trabalho. É sempre, é normal. Pode ser o seu trabalho. Pode ser... Onde você tá? Almoçando? Tá no restaurante? A gente vai estar aqui sempre com você na quinta-feira, às duas da tarde, pra levar muita fofoca pra sua casa. Fofocas inusitadas. Contadas de um jeito diferente, né? Quer saber uma delas? Eu quero. Olha só. Ana Maria Braga quer fazer DNA do Loro José. Mas ela descobriu que o bicho é feito de espuma sintética e tinta acrílica. E que ele foi feito durante um quadro de artesanato no programa da Cátia Fonseca. Gente, quanta informação na notícia só. O Loro José é filho da Cátia Fonseca. Você já imaginou? Eu pensei que fosse da Ana Maria Braga. Eu também. Porque parece com ela. E tem coisa... Tem... Vamos falar de amor aqui. Triângulo riquíssimo e amoroso. A Bruna Marquezine, ela anda sem aliança em Paris e tá circulando com nova fé. Sabe onde? Onde? Fernando de Noronha. Quer dizer que o Neymar... Quem é Neymar? Abre o olho. Quem é Neymar? Ó, abre o olho, Neymar. Cuidado, ó. Você sabe aquela coisa que às vezes colocam aqui na cabeça? Arquinho? Tiara. Hã? Tiara? De unicórnio. Isso, isso. Tá na moda, né? Pode ter na sua cabeça, viu, Neymar? A única diferença é que você é rico. A sua é com diamante. Mas que tem, tem. É. Latino, né? O do Latino? Latino, sim. O Latino definitivamente não está vivendo uma boa fase. Aí você me pergunta, uma boa fase artística? Não, pessoal. Nossa, o que aconteceu com o Latino, gente? O Latino apagou todas as fotos da atual dele, das redes sociais, o que pode indicar que a atual já é ex. Caramba. É a Renata? É. É a Renata Ingrado? É a sua, é a sua, é a sua, é o chará. Mas tem mais o Latino. Tem mais o Latino, gente. O Latino também precisa enfrentar, sabe o quê? As crises de fúria da temperamental Ana Paula. Quem é Ana Paula? Agora você me pergunta, quem é Ana Paula? Quem é Ana Paula? É a ex do Latino? Não. A namorada do Latino? Não. Não. A Ana Paula é a macaca. Sabe o que é Ana Paula? A macaca que ele adotou, que ele ganhou de presente depois do Twelves. E a Ana Paula, ela tem TPM, gente. Igual você. Qual é? Aliás... Será que ela chora? Porque hoje de manhã eu tava chorando. Eu vou falar, vou conferir. Ó, daqui três dias, essa menina vai menstruar. Isso aqui, vocês não sabem o que é a TPM dela. Ela mastiga fio do chão. É uma coisa terrível. É, gente. Não é? É verdade. Agora, você sabe o que é bichectomia? Eu sei. É? Se você não sabe o que é bichectomia, você acompanha o Fofocalizante, porque você não imagina quem fez bichectomia. Um artista que todos nós aqui conhecemos fez bichectomia. Quem? Carlos Hernandes? Não. Se dá cara, menos. Marinha da Teixeira? Não. Raiane Guibarões? Será? Não, a Raiane tem aquela cara de traque. Deixa eu ver, faz assim, ó. É assim que fica? Quando você tem bichectomia? Vamos mostrar pra você. E esse artista fez bichectomia. E vocês vão saber o que é bichectomia. Daqui a pouco, gente. Mas agora, nós vamos fazer uma gincana. De quem é este animal? Eu adoro gincanas. Da Sônia Bride? De quem é esse animal? Você? Este cachorro que vocês estão vendo pertence a uma pessoa muito famosa. A Mamãe Noel. Muito famosa. Uma pessoa que é amada pelo Brasil inteiro. É um jogador de futebol, será? Ali tem uma chuteira, né? Então, pode ser uma dica. Olha que coisa... Dizem que os animais parecem com os donos, né? Se parecem com os donos. Eu acho que esse animal parece com o dono, ou com a dona. Não posso falar assim. É da Gisele Bint? É uma pessoa amada pelo Brasil. A Gisele Bint é amada pelo Brasil? É. É? Eu acho. Então, pode ser dela, ué. Olha, a gente percebe... É uma cara de Gisele? Mas eu acho que a casa da Gisele teria porcelanato. Ah, às vezes não, né? Isso é o quê? É um espelhado? Isso aí é espelhado, é. É uma pessoa que é reconhecidamente talentosa. Não tem ninguém que fale assim... Theo Becker de Oliveira. Essa pessoa não é talentosa. Theo Becker. Hã? Theo Becker. Não, querida. Você tá avacalhando com a minha gincana. Você falou que era a Gisele Bint, aí você cai pra Theo Becker. Ah, não sei. A gente tava falando da Ana Rickman hoje. Ana Rickman. Pode ser Ana Rickman. Por enquanto, você não vai... Não. Nenhuma? Gente, hoje nós fomos à casa da Ana Rickman. Nós fizemos um tour, mas foi pela internet. Não, é porque eu falei Ana Rickman. Gente, demora 30 minutos. Sabia, Douglas, demora 30 minutos pra você andar pela casa da Ana Rickman virtualmente. 30 minutos. 30 minutos. Minha casa demora 48 segundos. Tem dois vídeos de tour pela casa da Ana Rickman. Eu aconselho você a assistir. Então tá, gente. Vamos pra primeira notícia. É. O que que tem aí, Edmo? Falando de loira, a Ana Maria Braga está metida num processo judicial pra reconhecer a guarda do Louro José. Ela e o filho dela aí. Ela fala que o Louro José é uma invenção dela. Ah, e essa foto, eu fiz questão de colocar essa foto, porque olha... Nossa, eles estão muito parecidos. Olha quando o Louro José apareceu pela primeira vez na televisão. Isso lá em 1997. Ele fez plástica e ele fez bichectoria. Olha, o Louro fez bichectoria no bico. E eu não entendi o que aquela mão tá fazendo embaixo do Louro. Eu também não. Enfiada no Louro, coitado. É, ali foi um pouco de amadorismo. Aí o Louro ficou assim, olha como ele é mais bonitinho hoje. Olha, ele é muito mais... Olha, aí sim. O Louro José, pra quem não sabe, ele surge em 1997, né? Quando ele estava na Record. Eu acabei de falar. É? Ele estava dormindo. 1997. Aquela foto é de 1997. Cara. Aquela primeira foto que ele tá feio. E o que que a Ana Maria Braga tá pedindo direitos autorais e 650 mil reais... De danos morais. De danos morais pros artesãos, né? É, que foram contratados dois artesãos pra construírem aquele boneco feio que vocês viram em 1997. Deveriam processar porque fez muito feio. Processar foi feio. Estava desfigurado esse boneco. Aí a questão é, quem é o pai do Louro José? É o ex-marido da Ana Maria Braga? Então, quem criou o Louro José? Foi a Ana Maria? Foi o ex-marido da Ana Maria, o Carlos Madrugha? Foram os dois artesãos que fizeram aquele boneco? Ou o Tom Veiga, que é o cara que enfia a mão, assim, por dentro do Louro José e faz o Louro José falar? Toma autocriação. É. E aí? De quem foi? De quem que é? De quem que é? Ó, os direitos hoje pertencem ao Carlos Madrugha, que é ex-marido da Ana Maria Braga. Mas quem produziu os bonecos também querem ganhar uma coisa em cima, que são os dois artesãos. E a mãe do boneco quer boneco, né? E a mãe do boneco... Então, o negócio... Ele vai ter que ser dividido em três. É. Esse processo judicial já foi julgado em primeira instância, em segunda instância, Ana Maria Braga perdeu as duas, mas agora ela conseguiu uma liminar que volta pra primeira instância pra ser julgado de novo. E vai ser julgado agora pela Justiça de São Paulo e cabe recurso, né? Gente, você já imaginou que o Louro José um dia fosse parar no banco... Dos réus. Dos réus da Justiça. Até um papagaio. Gente, é o fim do mundo. É direito de família, ele pode ter uma guarda compartilhada, ele pode ficar com a Ana Maria Braga, com o marido dela, o ex, né? E com os artesãos. Mas você sabe, a hora que o Louro José entrar com uma liminar pra reivindicar a herança da Ana Maria, aí eu quero ver... Aí sim o jogo vai virar, ela vai deixar... Porque essa mulher que tá aparecendo aí, do lado desse papagaio aí, ó, tem mais gado do que eu tenho cabelo na minha cabeça. Brancos. Poderosa essa mulher. Cabelos brancos. Hã? Cabelos brancos. É, cabelos brancos. Inclusive a Ana Maria Braga, muitas vezes, sem ninguém saber, vem em leilão aqui em Aracatuba. Gente, eu não sabia disso. É verdade, Marco Leandro? Você já fez leilão. Marco Leandro, Ana Maria Braga... Pode falar, Marco Leandro. Marco Leandro é a nossa mulher. Ana Maria Braga vem muito pra cá. Quem que... Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Zezé de Camargo vem o Luciano, vem o namorado. É... Que mais? O Ratinho já veio? O Ratinho... Eu tô conversando com o Marco Leandro, tá atrás da câmera. Aquele filme é... Leilão de Gato. O Antônio Fagundes já veio? Não. Lima Duarte. Quem que vem de famoso? O Quércia, falecido, político falecido. Ele vinha pegar aqui, pegar os impostos, tudo em boi. Ah, a... A atriz que... Vai, vai. Eu não lembro, gente. Ela tá metido numa polêmica de política. Vai, vai, vai. Não, não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Regina Duarte. Ah, Regina Duarte vem muito pra cá, é verdade. Eu sei até onde ela come. Aonde? No mesmo hotel que ela fica. Que hotel? Não vou falar. Às vezes a gente consegue um patrocínio. Anuncia aqui que eu falo. Ah, é verdade. Se não, eu não falo nada. Podemos mudar de assunto? Podemos mudar de assunto. Mas antes eu quero saber da foto. Não vai ter dicas? Ah, a foto! A foto! De quem é este animal? De quem é este animal? Ah, eu preciso de dicas. Como que eu vou conseguir acertar se não tiver dicas? De quem é este animal? De quem é? Este cachorro que vocês estão vendo aí... Douglas, se tiver gente participando, pode colocar aí. Ó, este animal que está aparecendo na tela não é um cachorro. Não? Não. É o quê? É uma cachorra. É uma cadela. Cadela. Um macaco? É uma cadela. Ah, achei que fosse um... Enviado. Ó, a dona... É dona. Dona, a dona... Simone Bernal. Dicas. Dicas, ó. A dona deste animal, que é uma cadela, é amada por todo o Brasil, já falei. É reconhecidamente talentosa. Já falou. Não tem ninguém que diga que ela não é talentosa. Esta pessoa já fez novela. E já fez filme. Xuxa? Com o Sérgio Malandro. Hã? A Xuxa? Puxa. Lur de cristal? É, ó, o Osvaldo está perguntando se homem é mulher. É mulher. Mulher. Nasceu mulher e continua mulher. Sei lá, acho que a Xuxa nunca fez novela, não. Nunca... A Xuxa, olha, eu acho que a Xuxa não fez novela. Eu acho que a Xuxa já fez filmes maravilhosos. Maravilhosos. Atuações maravilhosas. Você sabe o quê? Eu estou com a puga atrás da orelha. Por quê? Eu vi um comercial de café. Eu vi uma voz tão bonita. É, gente. Eu queria ouvir que quem quer aquela voz do café. É uma voz maravilhosa. Café também, se quiser patrocinar, fala o nome. Mas senão eu não falo, não. Senão a gente não fala. Pronto, falei. Tá. Eu não sei quem é a dona dessa cadela. Ó, a dona dessa cadela já fez novela. A dona dessa cadela já fez cinema. A dona dessa cadela já foi acusada de ter transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Aquela coisa assim que tem que deixar tudo certinho. Não sei, gente. Não faço ideia. Não, fala o nome, né? Não pode. Você é Cristiano Torlone? Isso, Cristiano Torlone. Pronto, a boca é torta igual a dela. Vamos lá. Segundo assunto, podemos passar? Vamos sim. Simone Bernardes, me manda aí. Eu quero saber. Pessoal, Osvaldo, pesquisem, joga aí. Ajuda porque senão a Saminha não vai saber porque é difícil. Não é fácil, gente. É estilo Sônia Bride. Tá, eu quero falar dessa notícia logo. Vamos começar a falar, vamos começar a falar. Ah, meu Deus. Gente, será? Agora é bombaça essa notícia? Você sabe que tem um jeito de dar essa notícia? Hã? Assim, bem escrachada. Pode dar escrachada. Neymar é corno. É. Será? Não, eu acho que não, né? É muito forte. É forte, né? Neymar pode ser. Vamos colocar um pode ser. É, pode ser corno. Por quê? Me conta. Porque eu vi essa semana uma foto da Bruna Marquezine com a Giovanna Eubank, que é a mulher do Bruno Galeasso. Eles estavam no IAT lá em Fernando de Noronha. Porque ela tá lá pra gravar a participação de um programa da Giovanna que vai ao ar na GNT em janeiro de 2019. Exatamente. Chama No Paraíso com a Gil. Ai, gente, além das gravações, a Bruna Marquezine, ela foi vista jantando com o irmão da Giovanna Eubank. Jantando? Jantando. Juntos? Juntos. Eu posso dizer mais? Me conta, Marcia. Posso dizer mais? Ela foi vista em Paris, ó. Sem a aliança. Sem a aliança. Ai, como nós estamos sensacionalistas. Sem a aliança. Ela foi vista em Paris, sem a aliança. Agora ela foi vista com... Soltinha em Paris, sem aliança. E agora ela foi vista no jantar com o irmão da... Cadê o irmão? Cadê? 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 Esse homem aí, o irmão, que chama Jean-Luc aí, o irmão. Você acha que é Ornou? Olha, eu vou dizer... Eu vou falar muito a verdade aqui. Eu quero saber a opinião de quem está assistindo a gente. Melhor do que o Neymar. Acho o Neymar feio. Acho esse moço feio também. Mas ele é bem melhorzinho que o Neymar. Acho que eles são muito feios pra ela. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela tem... Assim, normal. Eu acho que ela poderia conseguir coisa melhor. E você, o que acha? É seu departamento. Ele é melhor que o Neymar. visualmente. Agora a conta bancária. Olha aí o Neymar. Ah, o Neymar tá aqui. Ó, o Neymar dá um banho de talco nele e fica louco. Joga um talco, minâncora, faça um negócio. Ele não é tão feio, se você for ver. Meu amor, é porque aí tem milhões investidos. Aquela semana que ele é pra fazer custa 100 mil reais. Ele tem um olhar, assim, né? Atraente. Matador. Eu gosto mais do brinco. Acho que... Eu gostei mais da gravata e borboleta, sinceramente. Pronto. Então, mas ó, eu acho que o casal Bruna Marquezine... Já deu o que tinha que dar? Não, eu acho que ele já fazia uma química que a gente já sabe que tem. Não gostei dessa ideia dela na moral, já, no que se for verdade. Eu estou confusa e chateada. Porque há uns dois programas nós falamos, assim, do possível casamento dos dois. Então, o que pode ter acontecido? Será que é verdade? Pra tirar dúvidas, sei lá, pra ajudar a gente a desvendar se isso é verdade ou não, eu fui atrás do horóscopo da Bruna Marquezine. Do dia de hoje. Sabe o que que fala? De hoje não, de outubro. O que que fala o horóscopo da Bruna? O horóscopo fala assim, ó, ela é leonina. Leoninas estarão mais voltadas pra vida doméstica e pros relacionamentos familiares. Tem uma parte aqui que é surpreendente. Que passa por um bom momento. Sua casa e os encontros familiares serão a marca deste mês. Gente, presta atenção nessa parte. Não está descartada a possibilidade de uma pessoa especial, apresentada por uma pessoa da família, mexer com o seu coração. O amor pode ir ao seu encontro em sua própria casa. Ou no seu iate. Ou no seu iate. Ou no Fernando de Noronha. Nossa, isso aí que você falou pra mim, eu interpreto assim, ó. É revelador. O Neymar vem cá, a Dianluca e o banco. É, tipo, uma pessoa que é quase da família, apresentou o menino da família pra ela. Que é o irmão da Giovanna. Que é o irmão da Giovanna. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá aqui, ó. João Bidu mandou pra gente. Obrigada, João Bidu. Isso aqui é fax, não é? Mandou por fax. É, por fax. E não é fixo. Então é o seguinte, o Neymar tá lá em Paris. Ele foi jogar agora, né? E voltou pra Paris. É, tá lá, jogou. Ele tá lá. E aí tá lá. Diz que enquanto a Bruna Marquezine fica pulando aí, ele fica lá contando, pegando o dinheiro e vai fazendo. Olha só. A Luzane tá falando que ela tem um gosto bem esquisito. Concordo. Eu concordo. Não é o nosso gosto. Porque assim, ela poderia. Não bate o meu gosto. Ela frequenta locais que ela pode encontrar pessoas muito mais bonitas. O que que acontece? Olha, Elisa. Credo, gente, que maldade. Ela não olha a beleza. Ela olha só o bolso. Elisa, que maldade mesmo. Eu também acho. Eu concordo com você. Bom, não sei se eu concordo. Olha o Ed, manda um zap pra ela, Renata. Renata, você podia chamar ela pra sair com você em Fernandópolis. Eu vou chamar? É. Faz uma baladinha lá em Fernandópolis. Ah, é comigo que é a Viviane Santos. O que seria vida doméstica pra Bruna? Poupe-me, Renata. Né? Vai, vai. Você acha que a Bruna Marquezine lava a louça? Passa a roupa? Eu acho que lava. Ela tem uma cara que lava. Ah, pelo amor de Deus. E come de marmita na hora do almoço? Sim, porque eu peço marmita todos os dias. E ela fala, Renata, pede pra mim. Olha, eu nunca vi tanta falsidade. Se você fosse pra fazenda, você saia na primeira semana. Rony Menezes. Cachorrinha Zelda da Sandy. Será que é, Rony? Ah, o cachorro. Parece a Sandy, a cachorro. Cadê? Vamos ver, cadê? Essa cachorra, ela late no pretérito perfeito. A Sandy já fez novela? A Sandy já fez novela. Pode ser a Sandy. A cachorra late no pretérito perfeito. Ó, essa pessoa aí, essa pessoa já foi considerada uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil. É, deve ser. Pela revista Forbes. Será que é a Sandy Lee? Será que ela tem? Sandy Leia, né? Porque assim, a Sandy já teve o auge. Hoje, a gente pode falar o que for, mas a Sandy não tá no auge, tá? Ah, mas ela tá aparecendo. Eu sigo ela no Instagram. Mas a impressão que eu tenho é que ela não move mais aquelas multidões que ela movia. Ah, e são shows diferenciados, né? Em locais fechados, shows mais... Olha, um dia eu fui no show da Maria H2, nada contra a Maria H2, mas eu dormi na segunda música. Ah, deve ser, né? O show da Sandy deve ser igual. Ó, a Simone tá falando que a cachorra é a cachorra da Sandy. Nossa, o que fez chama Sandy de cachorra? A cachorra da Sandy. É a cadela da Sandy. Piorou. Piorou, né? Piorou, a cadela da Sandy. É a Zéu da Zilu, Sandy. A Zilu é da Zilu. Ah, é verdade. A mãe da Zilu, como que é? Noeli. O menino que é o marido do Luciano. É, o menino. Vamos para o próximo assunto? Vamos falar do latino, senão vai estourar o nosso horário. A gente tem tanta coisa pra falar hoje. Quanto tempo, Douglas? Latino! Latino, noivado do latino pode ter a... O que que é isso, gente? É o Pablo Vittarão latino? Não, gente... Por que que é a cabeça dela, gente? É uma maçã? Renata, por favor. Ela tá de Eva? Não, eu queria entender isso. É, isso é uma mulher? Claro que é. É a noiva do latino, que agora deve ser ex-noiva do latino. Gente, ela... É uma maçã na cabeça dela. Ih, o que é aquilo ali? É uma cobra? É uma cobra. Ah, entendi. É uma fantasia de... É uma fantasia de Eva. De Eva. Que mordeu a maçã. E ele tá de Adão. Quer dizer, é viadão. Entendeu? O latino, gente, ele tirou todas as fotos dela e deixou de seguir a mulher, a noiva dele. A Jéssica Rodrigues. A Jéssica Rodrigues. E ela não deixou de seguir ele. Ou melhor, ela não apagou as fotos, mas também deixou de seguir ele. Então, isso quer dizer que o noivado do latino, que eu nem sabia que tava noiva, pode ter acabado. Eu não sabia nem quem era a Jéssica. Você chamou a Jéssica de Pablo Vittar. Ai, mas não parece? Parece, não. Parece mesmo. E aí, o que acontece? Ninguém confirmou nada. Foram só essas dicas que ficaram no ar. Aí, o Léo Dias, que é aquela pessoa que ajuda a gente bastante, falou assim, ó. Entrou em contato. E sabe o que o latino respondeu? O latino falou assim, realmente acabou tudo, sem precisar falar nada. Ele falou assim, ó. Se for sobre o meu relacionamento, eu não quero falar. Me desculpa, mas eu não estou bem. Gente, ele não está bem. Ele não está bem desde que ela usou essa roupa, né, gente? Porque aí, ó. Ele não está bem, aliás, desde a morte do tio Elos. Desde a morte do tio Elos, que é o próximo assunto, inclusive. Ó, o que você achou? Ela bonita, pelo menos? Não sei, eu não enxergo. Gente, a televisão tem como aumentar? Ou a semana que vem traz uma de 114 polegadas? Sei lá, eu não sei. Ela tá pelada. Não, não existe, não sei. Você não vai ficar em cima do meu. Você nunca ficou em cima do meu. Normal, normal. São 60 edições do programa. Normal, normal. Normal, pronto. Tá bom. Aceito. Ah, eu tô de TPM. Para, hein? Gente, hoje é quinta, sexta, domingo. Umas três da tarde, essa mulher vai menstruar. Se você estiver em Araçatuba e região e aquela de cogumelo de fogo subir a chabudinha, essa é a Renata. Será a terceira guerra mundial. É a Renata, gente. Mas eu vou te dar chocolate hoje, porque chocolate é calma ela, que é uma beleza. A macaca do latino tem TPM igual a essa mulher. Olha só. Ana Paula. Olha que fofinha, gente. Cheia de estilo e personalidade, né? E você sabe que quando o Tio Elvis morreu, não era o Douglas quem ficava aqui. Era o Paulinho. O Douglas não deve lembrar, o Paulinho. O latino tinha um macaco chamado Tio Elvis. O macaco fazia praticamente tudo, o Douglas. Fazia tudo. Ele ia aos shows, ele assinava contrato, ele cuidava da agenda. Isso. Ele só não gostava das músicas do latino, né? É que ninguém gosta, né? Aí o macaco do latino, o Tio Elvis, cometeu suicídio. Ele saiu da casa do latino, se jogou na frente de um caminhão e morreu atropelado. É verdade. Lá no condomínio que ele morava, no Rio de Janeiro. Aí ele foi cremado e virou um pingente que hoje está no coração do latino, né? Aí a dona do pão de açúcar. Do pão de açúcar do supermercado. Ah, não, eu não posso falar o nome. A gente não pode falar o nome. Pode? Não pode. Não pode. Fala, é... Sugar Baby. Superbacter. Sugar Baby do latino, Brad, Sugar Bread do latino, mandou um macaco de presente, uma macaca de presente para ele, que é a Ana Paula. Cujo nome é Ana Paula. Que é o nome da pessoa que deu, entendeu? Se você me der um animal, eu vou chamar de Renata. Coitado. E aí, a Ana Paula, que é a macaca do latino, está sendo vista batendo no latino, por nós. Por nós, gente. Ela fez o que eu sempre tive vontade de fazer. Depois que ele fez aquela música Renata, eu tenho vontade de se pegar a cara dele. A sua questão com ele, então, é pessoal. No asfalto quente. Lá do bairro Concórdia. Eu só tenho buraco lá. Então... Mas vem cá. As pessoas na rua, quando você falava assim, eu chamo Renata, as pessoas cantavam para você? Ingrata. Tipo, eu falava Renata, aí eu continuava, ingrata. E o que você acha disso? Eu acho lindo. Uma homenagem maravilhosa. Muito linda. Eu acho é pouco, latino. Agora você está pagando por tudo que você fez com a Renata do Brasil. A Ana Paula é uma macaca temperamental. Ah, gente, como toda mulher, né? Ela fica uma semana do mês, ela fica mal. Mas, gente, mulher é mulher. Macaca é macaco. Mas é uma macaca que tem TPM. A única mulher que eu conheço que vira macaca é a Zorla. Mas ela... Da exposição. Você já foi na Zorla? Aquela que sai assim... Aí quando você vê assim... Meu Deus, eu amo a macaca. Aí você sai correndo. Eu não sei. Você nunca foi? Nunca foi. Ah, que bom. A gente vai no próximo ano. A gente vai. Você promete. Você é muito gente. Você promete. E aí, aquela foto que você postou, que tem duas fotos, é uma imagem da Ana Paula batendo na testa do latino. Gente, ela está nervosa. Ela fala, dá licença que eu estou de TPM. Eu não estou com paciência com você hoje. Para de cantar. Isso. Ela foi mais ou menos isso. É porque o que deixa ela nervosa não é nem a presença dele. É ele cantando. São as músicas, gente. Tá bom, né? Já deu para o latino. Não, mas ali também ela está consolando porque a Jéssica largou do latino. Gente, então é isso. A vida do latino. Para explicar. O latino está apanhando de macaco e parece que terminou. Você está abandonado pela flor e vai que se veste de tapa folha ali. Tapa folha, é isso. Então, o latino, a gente, assim, tem gente que eu gosto menos do que o latino. Então, latino, eu gostaria que você voltasse com mais sucesso para a gente cantar com você. Melhor do que apanhar do macaco. Olha, põe a... Eu quero a cachorra da Sandy agora. Cadê a cachorra? Cadê a cachorra da Sandy Léia? Você está dizendo que é da Sandy mesmo. Sandy Léia. Você já está batendo o martelo que é a Sandy? Ela é cantora? Hã? É cantora, a dona da cachorra? Eu já falei que faz novela. Ela faz ou fez? Fez novela. Eu acho que fez. Nunca mais ouvi. E cinema? É uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Eu não sei se a Sandy já fez cinema. A Sandy tem toque? Não sei. A Sandy tem cara de quem tem toque. Mas muitas pessoas têm... Você tem cara de quem tem toque? Ela tem toque de falar no pretérito perfeito. Não, sabe qual que é o toque que essa menina tem? Essa menina não pega em pano de prato alheio. Não, eu não pego em maçaneta de porta prato. Ela não pega. Ela acha que vai infectar ela. De onde é que eu pego o pano de prato? Ela pega o pano de prato assim, ó. É verdade. Uma coisa esquisita. Tem mais uma dica aqui, ó. Ela começou a carreira dela em 1990. Quantos anos você tinha? Você já tinha uns 26 anos. Lembra mais ou menos essa fase? Eu sou três anos mais nova que você, então eu era 26. Mais nova? É, mais nova. Então ela começou em 1990. Ela tem de carreira, então... Aos oito anos de idade ela começou? Se foi a Sandy? O Osvaldo tá falando que é a cadela da Débora Seco. A Débora Seco também. Mas eu nunca vi essa cadela. Eu acho que a Débora Seco tem mais cara de quem tem toque. Eu nunca vi essa cadela no Instagram da Débora Seco. Você segue a Débora Seco no Instagram? Sim, eu gosto dela. Eu acho ela super divertida. Eu também gosto. Gente, eu fico com a Sandy. Sandy? É. Então vamos falar da última notícia e depois a gente volta. Pode ser? Você já pensou em fazer buchectomia? Não é buchectomia. É bichectomia. É bichectomia. Eu falei errado, agora eu tô corrigido. Aí você vai me perguntar... Sabe o que é bichectomia? O que é isso? Bichectomia é uma cirurgia que é feita na parte de baixo... Mentira. Na parte de dentro. É na bochecha. É? Tira a carninha de dentro da boca aqui, ó. É. Pra deixar assim, ó. Agora, tem um artista que não é a Cida Caram, que não é o Carlos Hernandes, que não é a Maíta, que não é a Mira, que não sou eu, que não é você, que não é o Mário. Faltou alguém? Que não é o Casagrande, que não é a André, que não é a Jéssica. Faltou alguém? Não sei. Que fez essa cirurgia? Eu vou revelar agora, porque nós não estamos dando tempo, não. Dum, dum. Não. Não. Põe o bochechudo. O bochechudo, é. Gente, será que ele fez? Eu queria que você analisasse essa foto do Wagner Moura, do Tropa de Elite. Parece que ele tá... Você acha que combina pra um capitão do Tropa de Elite fazer bichectomia? Não orna, né? Essa foto ele não tinha feito, não. Essa foto eu queria... Mas ele fez no rosto inteiro, porque ele não... Essa foto ainda não, é outra. Ele era assim. Agora ele tá assim. Olha só. Nossa, ele tá gato. Eu gostei. Você gostou da bichectomia? Gostei. Sabe o que a bichectomia fez com ele? Afinou essa parte da frente aqui, ó. E deixou ele muito magro. Eu fiquei com vontade de fazer bichectomia. Eu gostei, eu achei bonito. Eu aprovei, vai. Olha como é que ele tava, então. A voz dele é maravilhosa, né? Como que ele tava antes? Não, põe a outra. Isso. Não que ele tinha uma bichechuda, uma bichechona, né? Parece que ele não roubou o rosto todo, né? Mas olha só, fez uma linha aqui da bichectomia que ele fez, que ficou muito boa. Põe de novo a bichectomia. Tirou o bigode chinês até. A bich... Ah lá. Ah, eu acho que ele ficou com o rosto mais quadradão, né? Você gostou? Se você gostou... Não, é sério. Se você gostou, eu já vou agendar a minha bichectomia agora. Eu amei. Doutor Sato vai fazer pra mim... Ah, eu tenho uma amiga que faz. Bichectomia? É. Como é que ela chama? Carol Beira. Carol Beira. Ela é da Jaira Satuba? Ela tem a consultória aqui na Satuba. Então eu vou consultar com ela, que eu gostei da bichectomia. Eu quero fazer bichectomia. Eu também quero fazer. Bichectomia? Então fica assim, ó. Você não precisa fazer bichectomia. Você é magra. Eu que tô gordo. Eu tô precisando. Como você ficaria? Faz aí, deixa eu ver. Nossa, que gato. Olha, você é uma pessoa insuportável. Gente, quando acaba o programa, vai um pra cada lado, a gente não se fala até quinta-feira que vem. Até... E aqui é uma falsidade que vocês não imaginam. Eu já vou dizer de novo pra você. Eu não tenho nada em comum. A semana que vem vai ser Fofocale e Guimarães. Não, qualquer dia eu vou sair daqui. Eu vou deixar ele sozinho. Ah, estranho. Fofocale e Guimarães. É isso que vai chamar o programa. Chama ela, Fofocale e Mário. Sabe o que eu precisava falar? Uma coisa importante pra você. Ah, eu falo. Sábado agora vai ter Corrida dos Transformadores. Olha. O que é isso? Um monte de posto de correr? Não, gente. Transformadores, pessoas que transformam. Então vai ser lá no Speed Park. Speed Park que fica entre a Satu e Birigui, na Rodolfo de Amarecha Rondon. Você já foi lá? Não, nunca fui. E eu vou sábado, gente. Vai ter o Felipe Nasser, vão ter o Ricardinho Grácia e várias pessoas. Inclusive Otávio Mesquita. E Sheila Mello. Eu vou lá pra dançar. A Raiane vai dançar com ela. E eu junto pra dançar com ela. Você vai? Eu vou lá, Roche. Gente, a Raiane dançando... Eu já vi a Raiane dançar o Tcham. Poucas coisas são tão baixas quanto a Raiane dançando o Tcham. Eu me arrependi de ter visto. Vamos ver então como é que vai ser? Põe aí. Velocidade, adrenalina, superação e muita, muita diversão. O SBT Interior apresenta a primeira Corrida dos Transformadores. O mega evento do SBT no Speed Park em Birigui. Serão cinco equipes. E entrega do troféu de melhor equipe e melhor piloto da região. Evento único e aberto ao público. Realização SBT Interior. Acelera! Tá certo? Então, sábado, a partir das nove e meia, a gente já vai estar por lá. E você sabe que eu sou um profundo entendedor de automobilismo. Gente, ele vai ser o comentarista oficial do SBT. Vou lançar minha carreira de narrador e comentarista, tá bom? Guardem este nome. Guardem este nome. Porque eu não preciso morrer um dia, né? É, tem que ter um sucessor, né? Não precisa. Então, é isso aí. Eu quero ser sua assessora. Se não for o Reginaldo, inclusive o Reginaldo Leme, foi criado em Aracatuba. Olha eu sendo criado em Aracatuba. Eu também posso ser o Reginaldo Leme. De Aracatuba pro mundo, né? Perfeitamente. Só que também vai ter que festival. Que festival é no outro final de semana. Passou a Corrida dos Transformadores, as nossas anteninhas já estarão ligadas para o que festival. Vamos ver como é que vai ser. SBT Interior apresenta Que Festival 2018 O maior festival multicultural de Aracatuba e região Dia 27 de outubro no Aracatuba Clube de Campo Se liga nas atrações Gabriel Pensador Biquíni Cavadão Planta e Raiz Demônios da Garoa E ainda mais 16 bandas e 8 DJs Praça de Alimentação com bares e restaurantes da região Realização O Quintal Cultural Master PA Garage 50 E Ritmo Propaganda Ingressos Online Guixê Web Muito bem! Pra quem gosta de música vai ser sensacional Vai ser um dia incrível o que é festival Recado dado Agora só falta a revelação da foto Você falou que é a? Cadelinha da Sandy Cadela da Sandy? É Vamos ver se é Ah! Parece com ela, não tô falando? É a cara da Sandy É a filha da Sandy A Sandy que todo mundo sabe que não defeca Não defeca, não solta a pula E nem essa cachorra Nem essa cachorra Então, ela mostra a cachorra e não mostra o filho, né? É verdade Que fala o preteto perfeito Exatamente Mas olha a cachorrinha dela Coisa mais uma Eu achei uma confinha É piercing que fala? Que foi que não é piercing Igual daquela da Jade Da novela É É boa ir lá o negócio Pedrinha Pedrinha Tudo certo Ô Douglas, tudo bem? Já acabou o nosso tempo? Oi gente, como passou rápido Gente, o programa foi legal hoje Foi muito legal Ah Eu quero te dar um beijo A pessoa já já de TPM Não tá querendo nem Não postar em você Vem cá que agora a gente só vai se falar mesmo Até quinta-feira, viu? Quinta-feira, amor Tudo de bom Você é muito gente Você também é muito gente Gente, até quinta, viu? Gente, tchau, tchau Tchau